Ocorreu em Alto Garças no último sábado, dia 11 de dezembro, a Corrida de Pedestre. O trajeto foi pelas ruas, avenidas e trilhas do município. Olha, eu gostei muito, é um percurso bem doído, né? Tem que estar bem preparado porque é muita subida, pra descer é de boa, né? Descer, todo mundo desce agora, subir e completar a prova. Foi bem legal, gostei. É tipo um cross, né? A subida da Jeroma ali foi o mais difícil de todo esse percurso? Foi, foi. Muito difícil. Muita gente andou lá, né? E como que é esse preparo aí pra você, menina, nessa categoria? Como que tem sido todo esse preparo pra estar aqui hoje, aqui competindo? Eu treino já tem, já vai fazer seis anos, treino faz tempo. Então eu corro tanto pista quanto rua. Então eu tô bem preparada. Parabéns pelo seu título. Obrigada, eu sou da equipe de Barra do Garço. Tô muito feliz de ter vindo correr aqui em Alto Garço, né? Foi a primeira vez. E eu gostei bastante do percurso. Percurchei de subida, onde eu me identifico mais com o percurso com subida. E usei bem a estratégia e consegui sair com a vitória aí, aqui na corrida em Alto Garço. E o que fazer pra manter aí essa... Você veio na frente disparado dos demais competidores. Como que funciona esse trabalho aí pra manter esse pique? Então, eu fiz a estratégia porque eu fui ver o percurso e eu já... Eu tava conhecendo o percurso, já sabia onde eu ia correr e a subida que eu ia enfrentar. Então eu fui mais na estratégia, na ida e voltei mais forte na vinda, onde pegou mais a subida. E deu certo. Eu consegui abrir bastante vantagem dos adversários. E a Serra da Jeroma aí? É famosa por ser bem híbrida, bem declinada. Como que você sentiu esse... É, eu tava só pensando no treinamento que eu tinha feito e a todo momento eu pensava em não andar na subida. Porque quando a gente... Quando tá doendo as pernas, as pernas tá inchadas, a gente pensa em parar, andar. Mas em momento nenhum eu andei, então... Eu consegui concluir bem a minha estratégia. Parabéns pelo título. Muito obrigado. Parabéns, Alto Garços, pela corrida e pela organização.